Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Leão Vida no Mato Nós estamos agora indo ali para o Vale do Chico Mostrar a beleza para vocês bem de pertinho Estamos aqui em casa Estamos por aqui ainda Isso, vamos descer aqui para nós mostrar ali o rio de pertinho Mas antes que nós chegue e mostre ali a beleza bem de pertinho Eu quero que vocês botem o dedão bem de pertinho mesmo Aquele like rochedo para ajudar a gente Faça o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilhe esse vídeo com os amigos, com parentes, com aderentes Enfim, vamos embora, vamos botar esse canal cada dia crescendo mais, está crescendo Graças a Deus e a vocês Vamos embora Cris, vamos mostrar o rio? Bora lá Onde é que nós passamos Aqui O sol aqui da Caatinga é normal ser assim, né? É Pedregoso, né? Pedra e vegetação rasteira, né? É único, né? É bioma... Esse bioma é único Bioma... Só tem na Caatinga Só no Brasil também E no Brasil também, né? Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil Desculpa aí Eu perdi essa aula, meus amigos Essa aula eu perdi, mas meu filho ensinou É, pois é É Cristo também é... É cultura É cultura O solzinho aqui também é bem de rachar A gente que está... Agora está aí Eu assisti essa aula e estou vendo na prática A gente que é acostumado a Rainha Isabel, que é um clima mais frio, né? E muito mais frio Muito mais frio Aqui, aí vem para o sertão Aqui é... Sai daqui que nem um tomate É, pronto Todo vermelho, todo de cascana Aqui, ó... Aqui, meus amigos Aqui é o leite do rio Esse rio, ele fica quando solta a água lá na hidrelétrica Alaga isso aqui tudo É, isso aqui tudo fica... A água chega bem aqui, ó... É... Olha, essa chegou ali, né? Já chegou até ali, já Agora há poucos dias estava completo de água Agora já abaixou, né? É, porque represaram lá na... Isso Na hidrelétrica, né? Essa parte aqui está toda... Toda inundada Toda alagada ainda Chezada De vez em quando ainda bate uns peixinhos aí É... Que ficaram presos, né? Uhum... Que aí é um... Um buraco O... A gente só tem que ter cuidado no andar Porque é pedra só é pedra, né? É... Para não sofrer um acidente Uma queda Não se machucar É... Mas é muito bonito Eu acho muito bonito isso aqui É lindo demais, né? Tem bastante espinho também Tem... Que a caatinga é... Famosa pelos espinhos que ela tem Tanto de cacto quanto de... Verretação rasteira, né? É... Aí nós... Vamos... Andar um pouquinho Chegando ali na frente É morta... É morta de novo, né? Isso aí Já estamos já... Chegando... Inundou, né? Aqui... Ainda tem água aqui Pessoal ali... No barco... Passeando... No rio... Aqui... Pouca pedra que tem por aqui, né? Aqui... Eu acho muito lindo isso aqui... Tu é doido... Eu ando aqui... Anos e anos... A gente anda anos e anos... Todo dia... Acha mais bonito, mais belo É... E não deixa de achar lindo, né? Não deixa de achar lindo, né? Aí aqui é o... Canto que a gente toma banho... Ó... Ó... Ó o barco ali... Passando... Só tem cuidado aqui... Pra andar... Pra não levar uma queda, né? É... A gente já... Andou tanto por aqui... Que já está acostumado... É... 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 Ó... Aqui, ó... Que coisa linda... Nós estamos aqui... Na nossa prainha particular... Aqui... Aqui é... Nosso ranquinho... Tem mais duas casinhas pegadas... Que é dos nossos amigos... E... É aqui... É o pessoal dessas três casas aqui... Que faz a farra por aqui mesmo... É... Aqui... O lugarzinho da farra... Por aqui... Mas aqui o pessoal coloca... Pra pescar... Coloca o... O anzol, né? Coloca a vara aí... Pra o peixe não carregar... Isso... Não precisa ficar segurando... E vamos... Se preparar aqui... Pra nós dar um mergulho... É... É... É tomar banho... É tomar banho... É banho... Fica aí... Fica aí... Fica aí... Fica aí... O leão... O leão... O leão... O leão virou um leão marinho... O leão virou um leão marinho... O que é o paraíso mesmo... O que é o marém... Olha o leão lá que saiu... É bom demais, fica aí aqui até meio dia gravando que eu fico aqui Não, não dá certo não Vou tomar um banho também Ali onde ele tá é bastante fundo Aqui que é fundo, eu fó É bastante fundo ainda, cobriu ele Só que aqui não tem correnteza não A correnteza é ali na frente Aqui por causa que tem esses lajeiros aqui Aí não tem correnteza não É bem mais de boa aqui Já fizemos bastante farra aqui É Tem razinha, o espaço é grande É bastante espaço, ali onde ele tá não cobre mais Aqui é o leão marinho É, eu falei Agora virou um leão marinho Eu não posso ir fechar aqui não Não Eu vou gravar agora pra ir tomar um banho Tem que ser, né Daqui a pouco eu gravo pra ele É isso aí Ali Deixei o homem Aguanão Feito mais um banho Nessa coisa ruim aqui Meu irmão É bom demais da conta Entrou água no vidro? Não, não Dê três pulinhos que sai Ah, eu acho que é muito bom Pra criança também, muito bom, né Rasinho demais, né Rasinho aqui, um espaço bem grande Dá pra brincar bastante E sem contar o mazão ali pra frente Pra lá, ó Ali em cima Vocês podem ver É um hotel Um hotel bonito Lá na frente Quando vocês estão vendo Aquela torrezinha É, Piranhas Embaixo Aquela areião Piranha Vé Cidade histórica Cidade de muitas novelas Gravadas Série Inclusive o velho Inclusive Hein? Dão Pedro I Passou Foi gravado O Velho Chico Lá Era A cidade Crota de São Francisco Foi gravada ali E mostrar ali em cima Tem muito hotel aqui por cima Quer dizer É uma bênção aqui E aqui Que meu filho tirando onda ali De Ó pra lá Que mazão de água É Ó a distância daqui, ó De água Daqui até ali Que só dá um metro e meio de tamanho É brincadeira Um metro e setenta E ainda tá no ombro Beleza, meus amigos? Mostrar ali Nós já fizemos Uma Uma caminhada até lá em cima Tá ali achando Achando a pedra do medo Tem uma trilhazinha pra ir pra lá Uma rinda Tem quase Agora tem que ser mais assim Ó pra ir Que coisa maravilhosa Agora a gente vai gravar Pra gravar Mais boa Passando ali, ó Só curtindo o rio São Francisco Lá na frente Como vocês podem ver A A A divisa Entre Serripe Alagoas Aquela ponte Essa pedra linda Aqui, ó Cristo ainda tá tomando um banho ali, ó Ó Eles vão direto pra Piranhas agora Lá embaixo Eu vou tentar subir nessa pedra Pra mostrar pra vocês lá de cima Como é bonito E eu fico mostrando ali Esse rio maravilhoso pra vocês Ó aqui, ó Muito bonito Pra você se ligar Que é Não escorregar Parece vernizado Essas pedras A cor Eu disse a minha mulher Um dia Ela veio aqui nesse rio Eu disse que Pô Tem um camarada doido Que chegou e vernizou Essas pedras tudinho Por isso ficou nessa cor aqui Ela fez isso E foi mesmo Foi Eu digo Não, minha mulher É a água Foi a água que aconteceu Esse fenômeno Olha aqui A água passou por cima de tudo Dá uma olhada aqui, ó Olha 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 lá Vendo aqui, ó Olha como eu tô alto Olha que maravilha Vê se vale a pena Você vir pra um lugar desse Meu irmão Isso é lindo Demais Tem muitos anos Que vêm pra cá Mesmo assim Eu não consigo Deixar de ver Essa beleza toda Olha aqui Que não tá tirando onda De mim ali Olha Tá vendo Como tá difícil A vida dele ali É isso aí Queria mostrar Pegando esse rio Lá de baixo Depois de piranhas ainda Oh, coisa linda Vem-te embora Fazer um passeio aqui Nessa beleza Estamos do lado De Cândido de São Francisco No Sergipe E ali na frente Alagoas Piranhas em Alagoas Beleza Vou descer agora E vamos Depois A gente Cerra o vídeo Mostrando pra vocês Mais uma vez A defesa da ponte Isso aqui Isso aqui Pela goza Valeu Leão De novo Tomando banho Eita Pra gostar De tomar banho Camarata Num pote D'água Desse Se eu tomar um banho Vou te falar uma coisa O cara é muito castão Tem vontade de ficar por aqui mesmo Não tem cheio aqui Porque o cara tem morrido Né, pai É Olha que lado Rapaz Rapaz Eu era rico Não sabia Estar num lugar desse Olha aí Em cima da pedra Olha aí Em cima da pedra Eita Verão Estou crescendo Deixa eu acabar Encerrando nosso vídeo Pronto, meus amigos O vídeo foi Mostrando aqui Essa beleza Linda Essa coisa maravilhosa Meus amigos Não tenho nem palavras Pra dizer Quanto é a beleza Essa beleza toda aqui Então é isso Vou tomar mais banho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beleza Valeu